Música O Primeira Infância Melhor é uma política pública estadual e intersetorial, pioneira no Brasil, que atua na promoção do desenvolvimento da primeira infância e fortalecimento da atenção básica em saúde. Os visitadores capacitados visitam semanalmente as famílias que participam do programa, visando fortalecer o cuidado de pais e mães para criar e educar seus filhos de 0 a 6 anos de idade. Os visitadores têm uma apropriação metodológica do programa, eles são todos bolsistas universitários, então também eles conseguem perceber o desenvolvimento da criança de uma forma mais ampla e eles realmente conseguem realizar um bom trabalho junto às famílias e tem uma boa aceitação da comunidade com a implantação do PIN aqui. O Primeira Infância Melhor foi implantado no Rio Grande do Sul em abril de 2003. Então é um desenvolvimento bem legal, bem legal isso que eles fazem com eles, que nunca tinham procurado para fazer isso com eles, né? Então eles estão aprendendo bastante. Em junho de 2013, o PIN iniciou em Viamão e atualmente atende principalmente as vilas Augusta Meneghini e Augusta Mariana, onde se encontram os maiores índices de violência e vulnerabilidade. Desde então, a região foi batizada carinhosamente como Território das Augustas. Hoje nós temos 20 visitadores, atendemos cerca de 250 famílias e é muito lindo, assim, o PIN nos emociona bastante, a gente vibra muito com isso porque a gente vê, consegue visualizar todos os dias, quando a gente visita as famílias, quando a gente encontra com essas crianças, a gente consegue perceber, materializa muito as ações em pouco tempo. O PIN integra secretarias da saúde, educação, justiça e direitos humanos, trabalho e desenvolvimento social, cultura e gabinete de políticas sociais, sendo executado pelas prefeituras de cada município.